Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Bispo Samuel Ferreira expulsa presidente da Debrai Ceará. Samuel Ferreira acusou o pastor Abraão Gomes de estar desviando dinheiro da convenção há muito tempo. A Assembleia Ordinária da Convenção da Assembleia de Deus Madureira no estado do Ceará, que aconteceu na última semana, foi marcada por muita confusão e contenda. Segundo informações repassadas com exclusividade à redação do site Fuxico Gospel, o Bispo Samuel Ferreira não estava inicialmente na convenção e havia mandado um pastor para lhe representar. Entretanto, no meio da reunião, Samuel Ferreira apareceu com sua comitiva, pegando a todos de surpresa. Ele pediu a palavra e acusou o pastor Abraão Gomes, presidente da Madureira no estado, de estar desviando dinheiro da convenção. Nesse momento, iniciou-se um grande tumulto e o Bispo pediu para todos os presentes desligarem os telefones para que nada fosse filmado. A família de Abraão Costa se levantou em defesa do pastor, mas os microfones foram cortados a mando do Santo Bispo. Houve muito bate-boca e foi preciso a interferência de outros pastores para acalmar os ânimos. O Bispo então expulsou o presidente da convenção de Madureira do Ceará e colocou em seu lugar o pastor Jacques Balbino, presidente da Adebrais Alagoas, que por enquanto irá presidir as duas convenções. Ainda segundo as informações, enquanto a confusão acontecia dentro da igreja, o filho do pastor Abraão foi até a secretaria e levou todo o dinheiro que estava no caixa. No entanto, o pastor não será jubilado. O que se fala nos bastidores é que o ex-presidente da convenção da Adebrais Ceará vai se desligar da convenção e montar o seu próprio ministério. A redação do Fuxico Gospel tentou contato com Abraão Gomes, mas até o fechamento da matéria não havia conseguido. Xalão galera, fica de olho no canal que logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau. É, agora só falta o bispo Samuel Ferreira colocar o pastor Samuel Mariano na convenção do Ceará.